Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom, gente? Bom, bora lá começar mais um vídeo aqui. Hoje é sexta-feira, vamos dar uma arrumada aqui nesse apê, vou lavar o banheiro, vou lavar a louça lá que tá cheia, pia. E vou passar um pano aqui e vou mostrar tudo pra vocês. Então, se você gosta de vídeo de faxina, arruma na casa, o apê, bora lá comigo e já se inscreva aqui embaixo, já deixa aquele like e bora lá pro vídeo, gente. E, ah, não esqueça de me seguir lá no Instagram, tá bom? Então bora lá, gente, ó, tenho roupa pra guardar, lavei ontem, mas deu uma esquentada aqui, então acho que algumas coisas já tá seca. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que tá e depois eu venho limpando e mostrando pra vocês. Então, bora lá? Ó, aqui tá o varal de roupa que eu falei pra vocês, acho que a maioria tá seca. Bom, o sofá tá organizado, que antes de dormir eu arrumei, vou varrer aqui, gente. Eu quero muito comprar aquele aspirador vertical, muito, 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 pra poder aspirar tudo o tapete e abandonar a vassoura. Aqui também a mesa tá arrumada, vou tirar pó, aqui vou tirar pó, passar pano no chão, mop. Aqui no quarto das crianças, já arrumei a cama. Fala, oi, fala, bom dia, galera. Bom dia, galera. Aqui tem mais um varal. E aqui o quarto tá assim, gente. Eu dei uma mudada aqui de novo, preciso arrumar os carrinhos ali. Eu ainda preciso arrumar um tempo pra mexer nesse baú, tirar bastante brinquedo, que eles não brincam mais, pra poder guardar esses carrinhos lá dentro. Eles tão vendo o desenho aqui. Depois eu só vou vir varrer e passar o mop aqui também. Quero lavar o banheiro hoje, que tá feio a coisa aqui. Trocar o tapete, tirar essas roupas daqui, gente. Que, por enquanto, aqui é meu cesto, ó. Vou colocando todas as roupas aí e depois levo pra máquina. Mas eu quero comprar o cesto pequenininho. Pra ficar aqui, ó. Preciso lavar tudo aqui. A toalha é limpa, que eu já lavei as outras. Aqui tá uma bagunça. Meu pijama. Caixinha da Pantene que eu comprei. Vou jogar, preciso arrumar aqui. O banheiro tá uma bagunça, gente. Meu quarto. Meu quarto. Já arrumei a cama do meu quarto. A parafusadeira tá aqui pra eu poder colocar a cabeceira de volta. Aqui tem algumas roupas que a gente usou ontem. Uma baguncinha pra arrumar. E varrer o chão. Vamos para a cozinha. Também quero aspirar esse tapetinho. Já preciso muito do aspirador. Preciso limpar o chão aqui. E ver se dá tempo pra eu lavar também. E muita bagunça na pia. Muita bagunça. Lixo pra levar, gente. Ai, vamos lá, vamos lá que tem coisa pra fazer. Galera, deixa eu mostrar pra vocês que eu comprei meu centro de mesa. Eu quero comprar um vaso bem bonito, transparente, com flor artificial, rosa, mais ou menos assim. Mas eu vi essa plantinha, ela tava na promoção. Eu acho ela muito linda, gente. Ela é muito verdinha. Olha isso. Ela é uma samambaia. Uma espécie de samambaia. Chama Asplenium. Acho que é isso. E ela é muito linda, gente. Eu coloquei nesse vasinho bem pequenininho. Pra combinar com aquele lá, ó. E olha como que tá crescendo essas plantinhas. Elas eram pequenininhas, gente. Elas tão muito grandes. Olha aqui, do tamanho da minha mão. Muito grande, gente. Vamos ver. Vocês já viram aquelas que é grandona, enorme, dessa daqui? Queria muito que elas crescessem e ficassem assim. Muito mesmo. Porque daquela lá é muito cara. Tem uma pracinha. Tem uma pracinha aqui perto de casa. Que tem daquela grandona no meio do mato. Oi, gente, gente. Eu rolando o vestido. Oi. O que você tá fazendo? Eu tava só rolando o vestido. Você tá rolando o vestido? Sim. E quanto que a música viria eu tava rolando? Ela acabou de vir. Bom, como eu tava falando. Viu? Na pracinha aqui, perto de casa, lá perto do mercado, tem daquela planta. Tô doida pra catar uma mudinha dela. Meu Deus. Porque ela é enorme, gente. Enorme, enorme. Quase o meu tamanho. Mas vamos parar de enrolar e vamos lá, gente. Tchau. 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 Vou passar primeiro esse multiuso aqui que eu já mostrei pra vocês, que ele é muito forte. E depois, pra dar um cheirinho, eu vou usar o al. Esse al preto, gente, é muito, muito bom. Então, bora lá. Se inscreva no canal. 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 E depois eu vou colocar outro aqui. Então, bora lá, gente, que ainda tem muito trampo. Gente, aqui... Aqui eu não vou focar em limpar tanto, porque eu já limpei isso aqui ontem. Então, eu só tirei um pozinho. Assim, 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 que tava ali por cima. Ó, ó. A bolsa já lavei. Aqui tá, ó. 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 Pra poder deixar de molho. Pra poder deixar de molho enquanto eu farro o resto da casa e tiro o pó dos outros lugares. Então, vamos lá, gente. Já esvaziei tudo. Esvaziei tudo, 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 tudo. Quero muito comprar um aspirador pra não ficar de seus cabelos que tem no chão. Quero muito comprar. Ó. E na vassoura não tire, ela só espalha, né, gente? Bom, vou lavar o box, pendurei o tapetinho na janela. Aqui eu já limpei esses dias no banho mesmo, de vez em quando eu vou limpando. Tem essa escovinha aqui, ó. Eu vou limpando tudo. Então, eu vou passar... Ponhar o sabão, deixar de molho um pouco. E enquanto eu vou varrer lá pro resto da casa. Então, vamos lá. Aqui, gente, eu não vou lavar, não vou jogar água. Vou só limpar com multiuso, álcool. Porque... É muito ruim lavar aqui. Porque ele escorre água... Entra água tudo lá dentro do armário. Tá acabando com o meu armário. Então, eu tô evitando de jogar água aí. Eu passo mais o paninho, ó. Porque mais é gordura, poeira... Ó. Cabelo, sabe? Então, eu passo um paninho e... Aqui enferrujou da latinha, gente. Então, eu passo um paninho. Porque se eu jogo água, ela escorre aqui, ó. Cai tudo lá dentro, causa desses buracos. Então, eu evito de jogar água aqui. Só jogo água aqui na cuba. Limpar o espelho. Um armarinho aqui. Então, bora lá, gente. Vamos lá! Vamos a ver que euArgão! Ei, não ! Não sei! Não sei maguã THEM bem tarde, And not let me go I need to know Could you be the one to call When I lose control I, 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 I I need your love, I, I, I I, 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 I I need your love, I, I, I I need your love, I need your love I, I, I Could you be the one to call When I lose control 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 Could you be the one to call When I lose control I know I can be destructive Amém. 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 Galera, enquanto fica de molho, eu vou varrer aqui. Nossa, gente, mexer com produto, acaba com a mão, né? Eu preciso... Preciso ir nessas lojinhas aí de utilidade pra casa, preciso comprar muita coisa. Que é útil mesmo, útil mesmo, não é só pra gastar, não. Tô precisando. Preciso de um cesto, como eu falei pra vocês. Colocar uma música aqui, gente. Ai, muito ruim pra casa sem ouvir um somzinho. Então, preciso comprar cesto, preciso comprar um kit de banheiro, sabe? De borçabonete, pasta, essas coisas. Preciso... Deixa eu ver o que mais que eu preciso comprar. Eu preciso comprar um potinho pra guardar a colher, aquelas colheres de pau, que tá naquele vaso, que era um vaso. Eu já mostrei num vlog aqui pra vocês. É... O que mais que eu preciso comprar? Preciso comprar outro varalzinho de... De meia, calcinha, com essas coisas. Porque o que eu tenho aqui, quebrou umas partes, uns prendedor. E também ele é muito pequeno. Então, eu preciso comprar isso. Tem várias coisas, gente. Mas o dia que eu for comprar, se eu conseguir, eu levo vocês comigo. Se não, eu faço um vídeo de comprinhas ou eu mostro em algum vlog, tá bom? Agora eu vou colocar a música aqui. Não, eu não vou fazer comida. Já vou, filha. E vou varrer aqui e deixar pra passar pano por último. Então, bora lá. Não, eu não vou deixar pra passar pano por último. Não, eu não vou deixar pra passar pano por último. Não, eu não vou deixar pra passar pano por último. Tchau, tchau. 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 Big beijo, até o próximo vídeo, tá galera? E comentem aí também.